Fala, meu povo maravilhoso! Que satisfação! É sempre uma alegria pra mim poder estar aqui com vocês, professor Bruno Freitas. E hoje o nosso blog criminal vai comentar sobre a decisão do STF que considerou que a Constituição Federal não recepcionou a chamada prisão especial. Pessoal, mas o que você está falando? O que é isso? Calma, que você vai entender. Esse foi um debate dos últimos dias aí. Grande foi a repercussão sobre esse assunto. O STF acabou com a chamada prisão especial. Se você quer entender sobre isso, entender o motivo pelos quais levou o STF a tomar essa decisão, fique comigo até o final desse blog criminal, que eu te garanto, você vai entender tudo isso. E mais, vai conseguir discutir com as pessoas ao seu redor, tá bom? Mas antes disso, eu preciso pedir e contar com a sua colaboração pra se inscrever nesse canal. Professor, me diga aí, por que eu devo me inscrever no seu canal? Eu vou te dizer, olha só, se você está tentando um concurso público, se o seu sonho, o seu objetivo é passar num concurso público, saiba, você tem que aprender direito penal e legislação extravagante. Cada vez mais, os concursos públicos estão exigindo essas matérias. E saiba, daqui a um tempo, elas estarão em todos os concursos. Em todos os concursos. Então, se você, o seu sonho objetivo é passar, você vai ter que aprender. E eu te garanto, aqui nesse canal, você vai aprender direito penal, legislação extravagante pra passar no seu concurso. Mesmo que você nunca tenha estudado direito penal, mesmo que você nunca tenha estudado uma legislação extravagante, eu te garanto, se inscreva, eu te garanto que você vai aprender o conteúdo de forma objetiva que vai fazer você fechar essas questões na sua prova. E isso vai ajudar você a ser aprovado no seu concurso público. Eu te garanto. Aqui, definitivamente, você vai aprender verdadeiramente o direito penal. Aqui você vai se manter atualizado de todo o conteúdo necessário pra passar no concurso público. Por isso eu te digo, se inscreva agora. Você não vai se arrepender. Muito pelo contrário. Você vai deixar de ser reprovado nos concursos pra passar a ser aprovado nos concursos públicos. Tá bom? Você que acabou de se inscrever, você que já é inscrito, deixa o seu like. O seu like é importante. O seu like é fundamental para o crescimento do canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, entregue pra mais pessoas, pra que você me ajude a que eu leve a minha mensagem a mais pessoas. Que eu consiga entregar a minha mensagem a mais pessoas. Tá bom? Então deixa o seu like. O seu like é importante. O seu like é de fundamental importância pra mim. Tá bom? E mais, se você quer participar do blog criminal, manda uma reportagem pra mim, um vídeo do YouTube, uma notícia que você viu em algum noticiário, pode mandar. Me ajude a construir esse blog criminal. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a ter percepção dos fatos ao seu redor e tentar linkar isso ao direito penal, perfeito. Você vai enxergar que cada vez mais o direito penal faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então manda pra mim uma reportagem, um vídeo que chamou a sua atenção que você queira que eu comente aqui no blog criminal. Tá bom? Beleza? Deixou seu like? Se inscreveu? Compartilha. Compartilha também. Tá bom? Se você gostar desse vídeo, compartilha. Vamos lá. Essa semana, os noticiários, eles foram inundados. Os grupos de WhatsApp, do Telegram, eles bombaram com a seguinte notícia. O STF acabou com a prisão especial. O STF acabou com a prisão especial para quem tem curso superior. Lembra? Isso aqui, eu tenho certeza que a maioria de vocês já em algum momento já discutiu sobre isso. Que nada, eu vou fazer um curso superior porque se eu for preso eu tenho direito a uma cela especial. Se eu for preso eu tenho direito a uma prisão especial. Eu tenho certeza que em algum momento você já comentou sobre isso ou já ouviu alguém comentando sobre isso. Havia uma previsão no código de processo penal de que a pessoa que possuísse um diploma de curso superior teria direito a uma prisão especial. Só que o STF, essa semana, acabou com essa prisão especial para quem tinha diploma de curso superior. Vamos lá, vamos entender todo o contexto da criação, como é que é isso, que tipo de prisão, para que lá no final você entenda os motivos que levaram o STF a terminar, a acabar definitivamente com essa chamada prisão especial. Tudo bem? Vamos lá. Antes de ingressar no tema propriamente dito, eu preciso explicar para vocês que nós temos dois tipos de prisão. Dois tipos. Eu tenho a chamada prisão pena e eu tenho a chamada prisão provisória. Aqui eu vou explicar de uma forma muito simples para que todos vocês possam entender. Tudo bem? Não vou usar de muito tecnicismo, mas vou falar de uma forma simples, objetiva, para que todo mundo possa entender. Olha só. Prisão pena. O que é a prisão pena? Prisão pena, galera. É aquela prisão que decorre de uma sentença penal com trânsito em julgado. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus. Calma. É uma sentença que não cabe mais recurso. É uma sentença na qual o indivíduo já recorreu, todos os recursos possíveis já foram julgados. Não cabe mais recurso. Se não cabe mais recurso, agora aquela sentença penal condenatória, ela tem que ser executada. E para ser executada, vai gerar uma prisão, chamada prisão pena. Então, prisão pena, prisão para o cumprimento de pena, ela é resultado de uma sentença condenatória com trânsito em julgado. É uma sentença que não cabe mais recurso. Tudo bem? Maravilha. A segunda espécie de prisão é a chamada prisão provisória. O próprio nome já fala. Provisória. Nessa espécie de prisão, nós não temos sentença com trânsito em julgado. Tudo bem? Ainda há um processo em andamento. Por isso, provisória. Então, é uma sentença, é uma prisão, ok? É uma prisão que não está ligada a uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Mas é uma prisão. Professor, mas por que que prende o indivíduo provisoriamente? Qual é o motivo para se prender o indivíduo antes da sentença condenatória com trânsito em julgado? Nós temos algumas espécies e, dependendo da espécie, nós temos alguns requisitos. Por exemplo, a prisão preventiva. Se o indivíduo, se a liberdade de um indivíduo coloca em risco a sociedade, este é um motivo em que o juiz pode se utilizar para mandar prender aquele indivíduo antes mesmo de uma sentença transitada em julgado. Por quê? Porque a liberdade dele coloca em risco a sociedade. Ok? E você tem que perceber que a prisão provisória é exceção por conta do princípio da presunção de inocência. Ok? Pelo princípio da presunção de inocência, o indivíduo só vai ser considerado culpado após o trânsito em julgado. Beleza. Então nós temos a prisão plena e a prisão provisória. Tudo bem? Maravilha. O artigo 285 do Código de Processo Penal, galera, fala assim, ó. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando os sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Esse dado é importante. Então você tem que perceber que essa prisão especial ela só era possível quando o indivíduo estava preso provisoriamente. Quando a prisão era uma prisão definitiva, decorrente de uma sentença penal condenatória, não tinha essa possibilidade de prisão especial. A prisão especial, ela só dava, só tinha direito à prisão especial àquele indivíduo que era preso provisoriamente. Tudo bem? Aí se você for lá no inciso sétimo, no inciso sétimo, fala assim, ó. Os diplomados por qualquer das faculdades superiores da república. Então vamos lá. Imagina um indivíduo que tem um curso superior. Imagina um indivíduo que tem um curso superior. Tudo bem? Ele comete um crime. A liberdade desse indivíduo coloca em risco a sociedade. Então o juiz iria decretar sua prisão preventiva. A prisão preventiva sendo uma prisão provisória, ele teria direito à prisão especial. Por quê? Porque ele tem um diploma de curso superior. Ele tem um diploma de curso superior. Então essa era a função da prisão especial. Ela se dedicava, nesse caso específico que nós estamos discutindo, a toda e qualquer pessoa que tivesse um curso superior. Mas lembrando, só teria direito à prisão especial aquele indivíduo que fosse preso provisoriamente. Definitivamente ele não tinha esse direito. Tudo bem? É isso. Essa era a disposição do artigo 295, inciso sétimo do Código de Processo Penal, prisão especial, para quem possuía curso superior. Perceba que o nosso Código de Processo Penal, galera, é de 1940. É muito antigo. Muito. De lá pra cá, a nossa sociedade já evoluiu muito. E o mais importante, em 1988, nós tivemos a publicação da Constituição Federal. Vocês sabem que a Constituição Federal, ela criou vários direitos e garantias. Vários direitos e garantias. Dentre eles, está o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Ou seja, todos devem ser tratados de maneira igual. Todos devem ser tratados de maneira igual. E aí você percebe que a Constituição de 1988, quando estabelece o princípio da isonomia ou da igualdade, ok? Se você pega o Código de Processo Penal, artigo 295, inciso sétimo, de 1940, você observa aqui uma contradição. Uma contradição. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, quando cria a prisão especial, ele não está tratando todos de maneira igual. Ele está fazendo a diferenciação. Quem tem curso superior e quem não tem curso superior. E foi justamente com base nesse artigo, princípio da isonomia ou princípio da igualdade, que o STF, por maioria, decidiu que esse artigo 295, inciso sétimo, não foi recepcionado pela Constituição Federal. E aqui você tem que entender. Porque essa decisão do STF não revogou o artigo 295, inciso sétimo. Não revogou. Se você abrir, ele vai estar lá. Ele está presente, ok? O que o STF decidiu é que ele não foi recepcionado pela Constituição. Ou seja, ele vai continuar existindo lá no 295, inciso sétimo, do Código de Processo Penal. Ele só não vai ser aplicado. Ele só não vai ser aplicado. Por que ele não vai ser aplicado? Porque ele é incompatível com a Constituição Federal. Ok? Presta atenção. O ministro Alexandre de Moraes, ele disse, olha só, abre aspas, a prisão é medida estatal, a prisão especial é medida estatal discriminatória, especialmente em uma nação tão socialmente desigual. Fecha aspas. Esse foi o argumento que o relator, o ministro Alexandre de Moraes, colocou, pontuou para que fosse considerado, não recepcionado, o artigo 295, inciso sétimo do Código de Processo Penal. Ele entende que é um artigo que faz uma discriminação em contrapartida do princípio da isonomia, do princípio da igualdade, que é pregada aonde? Na Constituição Federal. Ok? O ministro Edson Fachin, ele acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes, mas ele fez uma ressalva. Ele falou o seguinte, Se essa pessoa, que tem um diploma de curso superior, se ao ingressar no estabelecimento prisional, tiver algum risco à sua integridade física ou psicológica, ele pode ser colocado separadamente dos outros presos. Ou seja, em tese, ele teria ali uma espécie de prisão especial. Mas percebam, a prisão especial, nesse caso, não é pelo fato de ele ter um curso superior, mas sim por estar ameaçado a sua integridade física ou psicológica. Beleza, turma? Então é isso. Essa foi a discussão levada ao STF, essa foi a decisão que o STF tomou. Então, aquela conversa de quem tem curso superior, Ah, eu posso cometer um crime porque eu tenho um selo especial. Galera, isso não existe mais. Ok? Agora, tanto quem é preso provisoriamente, como é quem é preso definitivamente, não há mais possibilidade de prisão especial. Segundo o entendimento do STF, essa prisão especial do 295, inciso 7, não foi recepcionada pela Constituição Federal por ferir o princípio da igualdade ou da isonomia. Beleza? Então não existe mais. Tranquilo, turma? Assunto muito debatido nos últimos dias, tá? E você que está estudando para concurso público, eu tenho certeza que esse é um tema que trouxe aí várias reflexões para vocês, tá? Então se liga, tá? E espero ter contribuído para, de alguma forma, esclarecer algum aspecto que você não tenha entendido. Beleza? Deixa aqui nos comentários para mim se você concorda com essa decisão, se você não concorda, o que você achou, beleza? Coloca aqui para mim. Teria um prazer muito grande de ler todas essas publicações, esses comentários de vocês e, lógico, responda a todos. Tá bom? Galera, antes de terminar, eu queria pedir novamente para você se inscrever nesse canal, tá? Se inscreva. Eu tenho certeza que aqui você vai encontrar muito conteúdo relevante que vai te ajudar nessa caminhada do concurso público. Não esqueça de também clicar lá no sininho. Clica no sininho, por quê? Porque toda vez que eu colocar um vídeo ou iniciar uma aula ao vivo, você vai ser notificado para que você não possa perder nenhum conteúdo disponível aqui para vocês. Tá bom? Deixa o seu like, porque ele é importante. Se você não deixou lá no início, para agora, dá uma moral, clica aí. Deixa o seu like, ajude no crescimento desse canal, me ajude a alcançar mais pessoas. Beleza, meu povo? Maravilhoso. Agradeço imensamente mais uma vez. A participação de todos vocês, a audiência de todos vocês. E você sabe, estou sempre por aqui. A minha missão é ajudar você a conquistar os seus sumos, os seus objetivos. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!